Eu vou falar por quê, né? Eu estou aqui. Eu acredito que o Rezade hoje foi uma vitória pra gente. Acabei de falar pra imprensa, ele estava 99% da imprensa batendo na gente, não é de agora. É uma guerra que está vivendo o Brasil, o mundo todo está indo pra esquerda, o seu povo está perdendo a liberdade, estão perdendo o poder aquisitivo. E a Argentina, como eu costumo dizer, ela está ruim e quer mudar. Mas quando você quer mudar e está ruim, pode piorar. Isso acontece até na vida particular da gente. Quer trocar de carro aí, trocar de namorado ou namorada, né? Que é pior. E os países aqui na América do Sul que resolveu trocar, como a Argentina, Chile, Equador. Colômbia, pioraram. E a opção de trocar, eu sei que eu tenho minhas defesas. Mas o outro cara ali, pô, não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. E sabe o que está em jogo aqui? Quem é pai, quem é mãe aqui, o patrimônio de vocês é a garotada que está aí. A gente não quer. Nós não queremos passar a garotada, o futuro que está sendo a garotada da Venezuela. Você é essa garotada aí? Muitas crianças, tem cachorrinho em casa, gatinho. A Venezuela não tem mais, comeram tudo. A Argentina, um país que até há poucas décadas tinha um PIB parecido com o nosso, está lá embaixo agora, e 40% do povo está na linha da miséria. Você perder uma eleição na democracia, tudo bem. Agora, perder a democracia em uma eleição é completamente diferente. Eu estou com 67 anos, talvez seja o mais velho dessa turma que está aqui, talvez. Eu estou mais velho. Eu já estou bem próximo do outro lado do que essa molecada que está aqui. Sei da minha responsabilidade. Sei que muita gente quer que a gente dê um murro na mesa e resolva. Não é fácil a minha vida. É a mesma coisa em casa. Você está preocupado que está assumindo coisa em casa, é alguém que está em tanto a casa. Quando você descobre que é um parente teu, você fala, pô, pelo amor de Deus. É o que acontece na política brasileira. Você pode ver qual atrativo ser presidente da República. O meu salário, 33 mil bruto por mês. Qual atrativo? Não estou reclamando de salário não, tá? Até que abri mão da minha aposentadoria da Câmara. Até que nunca usei meu cartão corporativo de que eu posso sacar 17 mil por mês para fazer o que bem entender com essa grana. Nunca fiz isso. Qual atrativo que você tem? Agora, o que vocês têm que me ajudar? É aquela história, né? A gente vai mudando os ditados, né? Uma andorinha não faz verão. Mas todo verão começa com andorinha. Eu me considero essa andorinha. Se tivesse o Haddad no meu lugar, há um outro parecido como os que passaram por aí, imagine a desgraça que tinha sido por ocasião da pandemia. a roubalheira. Talvez estivesse no fundo do poço agora. Nós evitamos, apesar de governadores, grande maioria, obrigar o povo ficar em casa, quem era servidor público não teve problema. O salário pingou todo mês ali. Agora, 38 milhões de pessoas que viviam de vender alguma coisa na rua, no sinal, na praia, na arquivacada, jogo de futebol, perdeu. Senão a gente arranjava o auxílio emergencial para eles. Muitos fariam o que nunca pensavam que iam fazer. Invagir-se para o mercado. Atrás de comida, para os seus filhos. E você pode passar fome, mas os seus filhos não passam fome. E quando criamos o auxílio emergencial, nós começamos, nós gastamos da M20, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então fizemos o possível para o Brasil aí não afundar, para o pessoal não sofrer mais. Eu dei exemplo durante a pandemia. Eu podia ficar dentro daquele palácio ali com a dona Michele, que é bem mais nova do que eu. Estamos muito bem. Está tomando leite condensado o dia todo. E acusaram de ter uma compra de leite condensado. Não é superfaturado, mas uma compra excessa de leite condensado. Estou em 3 milhões de lápis. Está guardado ali 3 milhões de lápis. Estou todo dia tomando 500 lápis. Mas o tempo todo fustigando você. Estou te maltratando. O objetivo é tirar daqui. É aquela história de eu vou mudar só. Mas quem vem do meu lugar? Porque uma política é um self-sess, pessoal. Vocês têm ali eu, Lula, Firo, a... Step, né? A Step. A Trambique ali, que é decoradora. Sabe daquilo, né? É decoradora. E acabou. Não adianta você procurar um... Ah, eu quero uma pessoa assim. É o que está ali, pô. Agora, a pior hipótese é não votar em ninguém. O que precisa de você? Terça, talvez, não. Mas quarta-feira, eu volto para a rua. É viajão por aí, que é um... Tem que ter paciência, tem risco. Eu falei que não queria aproximar de vocês, que eu não estou preparado aqui. O risco ocorre, eu estou no meio do povo, arriscando minha vida o tempo todo. Deus está contigo. Mas vale a pena, no meu entender, a gente... A gente viver com dignidade aqui no Brasil. Aham. O recado do nosso Deus. Se eu estivesse pensando em mim... Deus está contigo. Ele estaria do outro lado, pessoal. É verdade. Do lado de outras pessoas, de outros poderes, que não pensam na sua pátria. É verdade, pessoal. Essa é uma realidade. É verdade. Não estou chorando para você aqui, não. Eu sou incansável. Eu sou incansável. Cristo, 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 Cristo. Vamos ver se vocês aprendem. Vamos ver se vocês aprendem. Manda quem pode e obedece. A gente está aqui para outra parte. A gente está aqui para outra parte. A gente está aqui para manter calma. A gente está aqui para manter calma. A gente está aqui para manter calma. Vamos descansar? Vamos descansar? A gente está aqui para manter calma. Presidente, sobre a votação baixa na Bahia, o que o senhor acha disso? Olha só, o que eu vi agora aqui? No Nordeste, em todos os nove estados, eu tive votação um pouco maior do que tive em 2018. E perdi muito no Sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. É nesse estado que a gente perdeu bastante. Foi perdido, não, presidente. Foi roubado, presidente. O senhor fez a paz. Feve praute, presidente. Olha só. Nós fizemos senador. Vamos lá. Rio Grande do Sul, Morão. Santa Catarina, Jorge VI. São Paulo, Marcos Pontes. Aqui eu fiquei neutro, aqui. A minha esposa apoiou o Damari. Eu fiquei neutro. Mas Damari, mais dentro. Minas Gerais, Cleitinho, mais de 4 milhões de votos. Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Como é que ficou a Amazônia? Entendeu? Minas Gerais, Cleitinho, com mais de 4 milhões de votos. Minas Gerais, Cleitinho. Rogério Marinho, Rio Grande do Norte. Nós sabemos por que fizer aqui. Nós esquecemos bastante. Para maquiar. Nós temos um sistema para maquiar. Nós não vamos aceitar a sua derrota. Nós tínhamos duas missões nessa eleição. Uma era eleger o senhor. E a outra era eleger uma base que dê suporte político ao senhor no Congresso. Olha, o nosso partido fez 101 deputados. Parabéns. O senhor vai ter um governo em 2023 com um apoio muito mais. Alguém sabe se a Joyce Rossmann foi reeleita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos fazer filme, viu, presidente? Não, não, não. Não, 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 não. Vamos te arrumar? Vamos te arrumar? Calma, calma, calma. Pessoal, agora vamos Ajeitar a cabeça no travesseiro E pensar como é que a gente vai fazer Para os próximos dias Valeu, abraço Vem, vem aqui, pago